E aí Sempre fui uma figura bastante inexpressiva, um péssimo aluno, uma criança chata e confusa que jurava que um dia iria voar. Um garoto que amava os insetos a ponto de tentar ressuscitá-los Eu era uma criança bem menor do que as outras da minha idade Por isso, nunca ousei praticar esportes Meus amigos sempre foram as formigas As pessoas ao meu redor não poupavam esforços Para demonstrar o quanto eu era medíocre Um dia, isso já faz muito tempo Encontrei um livro de bolso que pertencia a meu pai Neste livro, havia inesquecíveis ilustrações de Giovanni Batista Porta Peguei um pedaço de papel e um toco de lápis E tentei reproduzir aquelas gravuras Em que seres humanos se transformavam em grotescos animais As pessoas à minha volta ficaram impressionadas E assim, pela primeira vez, me senti alguém Mais do que isso, percebi que em pequenos pedaços de papel Era possível construir um mundo Um mundo menos duro comigo Neste mundo eu era capaz Capaz até mesmo de voar Neste mundo eu me sentia grande Gigantesco Neste mundo composto por traços nervosos E pedacinhos de papel Eu deixava de ser a criatura Eu era o criador Eu era Deus O mais incrível é que podendo criar o mundo ideal O mundo em que eu viveria a maior parte de minhas horas Podendo criar o que quer que fosse Eu preferi construir um espelho Este reflete a tristeza e a desilusão de meu mundo Talvez uma forma de pedir socorro Talvez por só encontrar a paz na tristeza Minha morada Dessa forma, como em uma maldição Acabei preso em uma folha Como as imagens que gerava Mais tarde Descobri que poderia devolver a este mundo Todo o meu ódio e desconforto Comecei a drenar todo o pus Meu rancor Minha dor E aí Fui eu que não quis abandoná-lo E para torná-lo ainda mais cruel Eu passei a desenhar palavras Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal